Pobre Maria, pobre, 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 sem telhado, sem pintura, Pobre Maria, pobre, 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 Tem alvorada, tem cachorada, alvorecer, sinfonia de parais, anunciando o anoitecer. E o morro inteiro, o fim do dia, reza uma prece, Ave Maria. E o morro inteiro, o fim do dia, reza uma prece, Ave Maria. Ave Maria, ave. E o morro inteiro, o fim do dia, reza uma prece, Ave Maria. E o morro inteiro, o fim do dia, reza uma prece, Ave Maria. Tem alvorada, tem cachorada, alvorecer, sinfonia de parais, anunciando o anoitecer. E o morro inteiro, o fim do dia, reza uma prece, Ave Maria. E o morro inteiro, o fim do dia, reza uma prece, Ave Maria. Ave Maria, ave. E o morro inteiro, o fim do dia, reza uma prece, Ave Maria. E o morro inteiro, o fim do dia, reza uma prece, Ave Maria. Amém. Amém. Amém.